Olá malta dia 5 de Abril como é das 4h23 e vou lá da minha avó e antes passei por aqui já vai ele ou deve ser uma dupla falta 1 minuto os férias ainda estão iguais Vem ali Dupla Secret 1 Estou explicado para você E aí E aí E aí E aí Isso é centíquat. 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 Isso é centíquat.